Boa tarde para todos. Estou aqui no Barracão da Escola de Samba Grande Rio, em Duque de Caxias. Meu acesso foi permitido, então estou gravando um pequeno vídeo aqui para vocês. Vejam o Barracão. Nunca estive aqui, na verdade. É a primeira vez que estou aqui. Podem ver aqui o Barracão da Escola de Samba Grande Rio, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É isso, um pequeno vídeo para vocês. Boa tarde para todos. E aí E aí E aí E aí E aí